O hoje é tudo o que você tem, a magia do hoje faz você deixar pra trás o que passou e é dela que depende o seu futuro. No hoje você pode escolher ser feliz em plenitude. Você pode se escolher, escolher o corpo que deseja, aquele que vai trazer a autoestima que você merece e a saúde que te permite usufruir plenamente os bons momentos ao lado de quem você ama. Mesmo que no passado essa não tenha sido a sua escolha, no hoje tudo pode ser diferente. No hoje você pode decidir não se esconder mais. Você pode deixar pra trás o velho hábito de não se priorizar. Escolher fazer diferente. Fazer diferente só existe no hoje. Seja na atividade física, na alimentação, no seu bem-estar e no da sua família. Fazer diferente pode ser mais prazeroso, fácil e prático do que o seu eu de ontem imaginou. Pode ser de mãos dadas com quem vai te guiar rumo aos seus objetivos. Estar hoje, inteiro, com você é o primeiro passo para no futuro estar com a sua família, amigos, no seu dia a dia, da melhor forma possível. Saudável, saudável, saudável por inteiro, feliz, confiante, nutrido, do início ao fim. No hoje, você se escolhe?